E aí galera, começou a temporada de cubenses, olha o tamanho do carinha aqui, olha esse aqui que lindo Trago sempre um canivete galera, aí galera, achei mais um cubenses e tem um panelos esmagadinho aqui Olha o cabinho dele já está até meio azulado, tá vendo? Os panelos sempre ficam mais ou menos desse tamanho galera, não muda isso Você vê muito grande, não é panelos, esse aqui é um cubenses, olha, douradinho, douradinho Aí galera, olha o cubenses, olha, ele fica com esse dourado aqui no topo, saca? Eu achei uns panelos também galera, olha, panelos galera, até o chapéu azul, olha E eu sempre aperto o corpo dele aqui, olha, para ele mudar de cor Panelos não passa desse tamanho aqui galera, se você achar um maior que esse, não é panelos Dificilmente você vai ver o babado, igual o cubenses, cubenses tem esse véu aqui, olha, esse babado É quando solta os esporos, cubenses é a mesma coisa galera, olha, vai ter que mudar o tom quando cortar Sempre está algum canivete para estar cortando ele aqui, olha, e não está estragando o corpo aqui, o bolo, o micélion Vou pegar aqui galera, olha o tanto já que eu já consegui, olha É galera, e um caçador de cogumelo que ele tem que mais ter paciência Saber que ele está num terreno, num campo, num pasto que vai ter Nelore, zebu, esse tipo de vaca E prestar atenção, olha, porque eles estão sempre escondidos Muito escondidinho, esse aqui, olha, está novinho ainda, mas uma lesminha comeu ele, olha, que lindo, vamos tirar ele aqui Coisa linda E aí galera, esse aqui é o premiado de todo caçador, olha, olha o tanto Olha o tamanhinho dos que vai nascer aqui, olha, essa semana eu vou voltar aqui Para pegar eles, olha E olha o tanto, tudo jovem, fresquinho Tem uns panelos aqui, olha, galera, olha, os panelos é de um dia para o outro, morreu, olha Isso aqui é um panelos, olha, isso aqui é outro que está caído Top, né galera, foi que nem eu falei para vocês, tem que ter uma paciência Olha o tanto de pasto aí que eu já andei, galera Nossa, muito rolê, tem que ficar ligeiro com cobra Tem que ficar ligeiro com escorpião Já achei tudo isso, galera, não hoje Mas tudo esse tempo, meu, caçando cogumelo Deixa eu colher eles aqui e partir, galera Se liga galera, olha, estou tampando o sol, né Isso aqui é um cubenses, olha, já tem um seco aqui Eu vou sair agora, deixar o sol bater Olha a cor, douradíssimo, galera, olha isso aqui Esse aqui é um cubenses Psilocybes cubenses Famoso cogumelo do ventania Aí eu corto com canivetinho, galera, para não estar estragando o micélion, o bolo Sempre deixo os mais assim, ó, murcho Para continuar o ciclo E galera, não tem como não identificar os cubenses, meu Eles são muito fáceis de identificar, galera Principalmente pela cor e o fator deles azularem quando fizer um corte nele Então, galera, ó, depois que eu chego do pasto em casa, ó Com os cogumelos certinhos, todos são cubenses, ó Azulou todos, certo? Pega vinagre, pode ser qualquer tipo de vinagre Um copo de água, aí aqui pinga 10 gotinhas de vinagre Vai estar pegando papel higiênico Mergulhando essa solução E limpando todo o corpo do cogumelo Todo, todo o corpo do cogumelo Aqui, o chapéu O máximo que você conseguir, galera Isso daqui é o jeito que eu faço para dar uma esterilizada nele Para limpar Vai ter gente que vai falar que o vinagre não funciona para nada Mas é assim que eu sempre fiz É assim que eu faço Eu nunca fiquei doente Nunca peguei verme Ninguém que pega comigo nunca ficou doente E é isso, galera Bola para frente Aí eu bolei essa engenhoca aqui, galera Meu ventilador fica aí, ó Virado para baixo Eu vou colocar os cogumelos aqui dentro dessa caixa Eles ficam protegidos Recebe muito vento E 24 a 48 horas eles estão prontos Depois é só colocar na silica E num pote bem a vácuo